Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A lucratividade dos negócios quase sempre passa pela evolução tecnológica dos produtos. E por isso, é cada vez maior o investimento nessas áreas. Hoje, por exemplo, existem até agências especializadas para aproximar os dois lados. Quem faz pesquisa e quem produz. Empanado de um bico de bananeira, cinto de segurança com sensor para trabalho em espaço confinado, biscoito de feijão com arroz e tomada inteligente. Esses são apenas alguns dos projetos de inovação tecnológica apresentados por alunos e que esperam a oportunidade de ser comercializados. Essa barra de fibras foi apresentada em 2009. Uma empresa comprou a ideia e logo, logo, o produto será comercializado. O Kumbaru é um produto super novo. E assim, a gente descobriu que ele é rico em fibras, tem um alto teor de proteína, é super saudável para o corpo, né? E é um produto do cerrado, né? Tem as características de Mato Grosso. Por isso, a gente resolveu investir. Esse ano, 390 projetos foram apresentados em todo o país. 93 foram aprovados e cerca de 50 milhões de reais serão disponibilizados para que as ideias sejam desenvolvidas. Avaliados esses projetos, eles são pontuados por especialistas e aqueles projetos que são os mais bem pontuados, eles são apoiados financeiramente pelo Senai e são assim, nós temos um investimento financeiro e tecnológico. Colocamos mão de obra à disposição, recursos das nossas unidades, matéria-prima, materiais que são utilizados dentro dos nossos laboratórios. Ou seja, nós envolvemos toda a infraestrutura do Senai para que esses projetos sejam bem sucedidos. Outra opção para as empresas que estão investindo na área de inovação é o edital da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso. O programa é voltado para microempresas e empresas de pequeno porte e os recursos do governo estadual são a fundo perdido. Esse tipo de edital visa aproximar a universidade da sociedade através das empresas. O conhecimento está a grande parte na universidade, mas as ideias e a metodologia para fazer acontecer está nas empresas. Esse edital tenta aproximar para nós termos um produto final inovador e de qualidade. O edital foi publicado no final de setembro e os projetos devem ser enviados até o dia 15 de dezembro. No ano passado, 23 deles foram inscritos, mas apenas dois foram contemplados. O problema, na maioria das vezes, é simples, como, por exemplo, a falta de preenchimento correto das fichas. É a formatação acadêmica do projeto. Quais são os seus objetivos, qual a metodologia a ser utilizada. Nós temos no Estado, espalhado pelo Estado, grandes e diversificados locais onde se faz pesquisa, se faz inovação. Às vezes, uma questão de formatação, você procurar um especialista da área vai aumentar muito a possibilidade de aprovação nesse edital. Quem ficou interessado pode obter mais informações no site da FAPEMAT que você vê aí na sua tela.